São duas amores pretas Ai que me dera coelhos Pra acabar em meus cuidados Pra acabar em meus cuidados Verá acabar minha paixão De todos os meus olhos e tu Dás-me em troca um coração De todos os meus olhos e tu Dás-me em troca um coração Dás-me em troca um coração Quando o sol bater na ira Terra que o sol não aqueça Não dá boa sementeira Terra que o sol não aqueça Não dá boa sementeira Nem dão frutos os pomaz Não há sol que abraze mais Do que o sol de dois olhares Não há sol que abraze mais Do que o sol de dois olhares Do que o sol de dois olhares Pra humilhar os amantes Quando cantam os chinões Pelas quebradas distantes Quando cantam os chinões Pelas quebradas distantes Pelas quebradas distantes Onde o silvedo se enlaça Onde um moço e mais a moça Um ao outro se abraça Onde um moço e mais a moça Um ao outro se abraça Um ao outro se abraça Não me digas esta loucura Tua boca é o pão alto Que a minha boca procura Tua boca é o pão alto Que a minha boca procura